Azul por cima, azul. Tô gravando aqui ó, a nuvem. A nuvem desenhou, meu Deus. Tô sentindo a glória de Deus aqui ó. Coisa linda ó. A bandeira do Brasil ó. Deus mudando o quadro ó. Só não acredita em Deus quem não quer. Como é que Deus não fala com o povo dele? Olha a bandeira do Brasil ó. Desenhado no céu ó. Não é montagem não. Aqui ó, tô gravando aqui da minha casa ó. Tá os irmãos aqui ó. A bandeira do Brasil ó. Coisa linda. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. O Brasil pertence a Cristo. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus. Sendo gravado de Guapa Grande. Estado do Rio de Janeiro. Shalom Adonai.